Boa noite, pessoal. Está todo mundo me ouvindo bem aí no fundão? Dá o ouvir? Beleza? Beleza aí? Boa noite. Meu nome é Júlio Bessa. Eu sou servidor do governo do Distrito Federal e trabalho com geoprocessamento há pelo menos uns 13 anos. E a minha formação acadêmica é de arquiteto e urbanista. E, em 2005, eu concluí uma especialização em assessoramento remoto, que é justamente o universo das imagens de satélite. E venho atuando desde então, executando alguns contratos na área de geoprocessamento no governo do Distrito Federal, sou servidor concursado. E o tema da nossa palestra hoje é você mapeia o seu espaço e publica. De fato, os mapas entraram na nossa vida, né? Em tempos de Google Maps, Uber, Waze, Google Earth. Hoje é tudo geolocalizado e isso trouxe um grande conforto em inúmeros aspectos. O propósito da palestra hoje para vocês é a gente mostrar um outro lado. Um lado um pouco mais técnico, os dados que a gente aberta, os dados disponíveis na internet, para que você que estuda, você que trabalha, você tenha às suas mãos uma série de informações que a gente vai mostrar de transporte, de meio ambiente, né? De todos os ramos do conhecimento, né? Onde se produz informação, já existem inúmeros serviços, com essa facilidade de interação que os serviços de mapas trouxeram para todos nós. A questão dos softwares livres também, que permitiram a interação com esses dados. Então, tudo que eu apresentar aqui hoje vai ser absolutamente gratuito. É um pontapé, é uma palestra para iniciantes, básica. Então, assim, esses recursos gratuitos, a partir do momento que mais é para você entrar nesse universo e começar a você mesmo definir o conteúdo que você quer na sua publicação do seu mapa. É lógico que, à medida que você vai incrementando o seu serviço e as soluções, e vai ganhando uma maior complexidade, você começa... Ah, e outra coisa, tudo é de conteúdo público, né? É gratuito, mas é público. Então, a partir do momento que você vai incrementando o seu serviço, adicionando mais funcionalidades, aí você passa a ter que assinar algum tipo de serviço, né? Isso é um caminho, não tem como fugir disso. Mesmo que você tenha o controle total do seu dado, ainda assim, lá na frente, você vai precisar de um provedor de acesso à internet para publicar tudo. Mas, o mais importante é que esse cenário que a gente vai apresentar, vocês já podem começar a publicar os seus dados amanhã mesmo, entendeu? Então, vamos lá. Eu vou fazer uma apresentação, quero ser rápido com ela, para a gente botar a mão na massa e ver a coisa acontecendo de fato, entendeu? Então, eu vou procurar ser um pouco rápido. Eu peço perdão, alguns slides têm informações em inglês, mas, hoje em dia, essas terminologias já se incorporaram no nosso cotidiano, que não tem nenhuma grande dificuldade. Vamos lá. Primeiro, vamos traçar um cenário, vamos contextualizar como é que está a questão da geoinformação, no aspecto global, para a gente ter uma noção desse mercado. Esse é um relatório desse ano, feito por esse grupo de, o Geo-Spacial Media Communications, tem um link aqui. Ele, no conselho construtivo dele, ele reúne grandes fabricantes da indústria privada, do setor de geo-espacial. Então, realmente, é uma publicação muito, é um trabalho muito bem feito. Então, eles fizeram um cenário de como estão as geotecnologias nesses 50 países, que correspondem a 90% da população mundial e quase que 90% também valores aproximados, do que seria, entre aspas, um PIB mundial, essas terminologias GDP. Me perdoem os economistas, mas um valor aproximado, que correspondem a toda essa fatia de produção mundial. Eles traçaram um cenário, entre 2013 e 2020, onde você tem, no ano passado, um faturamento bruto, um faturamento de 300 bilhões de dólares, e para 2020, 440, quer dizer, um mercado crescente de muitas oportunidades. O que seria, exatamente, o que englobaria esse mercado? Então, a gente tem esses quatro grandes segmentos, segundo esse trabalho. Você tem o setor de posicionamento, o GNSS, a gente fala GPS, mas GPS é o sistema americano, mas você tem o sistema europeu do Galileu, você tem o sistema russo do GLONASS, você tem alguns sistemas regionais, como o da China, o BDUI, eu não sei exatamente o nome correto, a expressão, mas só atende a China, foi projetado para eles. Então, todos esses serviços de posicionamento ganham um termo genérico de GNSS. Então, você tem o GNSS, com a satélite, mas você tem, surveio, são os levantamentos de campo, instrumentos de topografia, monitoramento de dilatação de pontes, todo esse trabalho de mensuração, de levantamento de campo, trabalho de engenharia e topografia. E você tem o indoor mapping, que é em grandes pavilhões de feiras, você já tem o georreferenciamento acontecendo em indoor também. O outro segmento seria o de sistema de informações geográficas e análise espacial, onde você precisa, com software, processar essas informações, gerar análise espacial desses dados. Você tem o outro segmento de observação da Terra, que são justamente as imagens de satélite, que a gente vê no Google Maps, no Google Earth, mas você tem também todo o setor de recepções, antenas de recepções, estações de controle, tudo eletrônica muito forte. E você tem também o mapeamento aéreo. A gente vai mostrar aqui as imagens de, a gente chama de aerofotogrametria, que é de retirada de avião, uma imagem linda, não tem a interferência da camada de atmosfera, então é uma imagem de muita nitidez e, pelo fato de estar próximo da superfície, ela consegue um pixel muito pequeno e a gente vai avaliar isso também. E também um outro segmento de 3D scanning, que são as nuvens de pontos, muito utilizadas em serviços de mineração. Os próprios drones estão entrando com essa, um laserzinho, que é um LIDAR, que a gente chama, que gera inúmeros pontos, se mapeia em 3D as cidades e gera a volumetria das cidades, contribuindo para aqueles cenários de cidades inteligentes, tudo isso. E como as fundações que sustentam toda essa camada, essa superestrutura, a nossa infraestrutura está ancorada em Big Data, porque cada vez mais são teras, petabytes em tempo real, de todo tipo de informação transitando, e você tem tecnologias para isso. A questão da cloud computing, processamento descentralizado, em inúmeros centenas de computadores trabalhando ao mesmo tempo para o processamento, fora também a questão dos usuários do serviço, a inteligência artificial também, tomando decisões, ajudando a tomar decisões instantâneas, a partir dessa coleta de dados, todo mundo com o mobile na mão, milhões de pessoas. A internet das coisas que está aí, as máquinas se comunicando, você programando a sua geladeira, o seu freezer para poder gelar, tal alimento, tal hora, aquelas coisas que a gente vê na mídia. E, obviamente, wireless e banda larga, para poder tornar tudo muito rápido, e tudo muito móvel. Então, eles definem o que seria um ecossistema digital. Aqui em laranja, tem esses quatro segmentos que a gente viu, que são as tecnologias geospaciais. Você tem facilitadores, que são padrões de comunicação, dados abertos, interconexão de sistemas. A gente não pode esquecer que a internet, ela só se popularizou a partir da década de 70, quando os fabricantes de rede sentaram e definiram as pilhas de protocolos de comunicação. Porque, antes, a rede da IBM não comunicava com a rede da Dell, da Dell não existia, da Novel, que não se comunicava, não sei nem se não existia, me perdoe, mas, assim, com a da Novel, com a outra da Cisco, então, eles não se comunicavam. Então, face, famoso protocolo TCP e IP, foram definidos, né, a pilha de protocolos, ou seja, esses estándares, esses padrões, é que viabilizam essa interoperabilidade. Os dados abertos, né, disponíveis para todo mundo processar, a gente viu as palestras de astronomia, quer dizer, hoje as sondas espaciais, esse é um setor, assim, que tem me encantado muito, né, as sondas mandam terabytes, petabytes de informação, de Júpiter, isso tudo está aí para a gente ser usado. Se você quiser ir lá no site da NASA, baixar aquele lá, desenvolver um algoritmo, processar dados abertos para todo mundo. E os sistemas interconectados. A partir do momento que você tem esses dados, e você tem esses facilitadores que permitem essa transmissão, essa difusão de informação, você tem os processos que analisam esses dados, de BI, de Business Intelligence, de engenharia digital, cada vez mais, né, a questão do hardware, a questão dos processadores, a questão do hardware avançando muito, e você, também, a automação de processo para poder viabilizar a análise de todos esses dados. E tudo isso deságua, então, nas plataformas de distribuição, né, seja no meio empresarial, seja nas mídias sociais, os app's que todo mundo usa, e os portais, né, os portais na internet, e no nosso caso aqui, os portais geográficos, né. E a gente tem tanto o governo, quanto o setor empresarial, quanto os cidadãos usufruindo de tudo isso. Aqui, um rápido, uma rápida evolução de como que está esse mercado, né, a gente vê aqui, nesse tom, ah, aqui está bem vermelho, no meu está outra cor. Em vermelho, a gente tem um setor de posicionamento, que é, realmente, olha a fatia dele, né, o crescimento que está tendo, em relação aos demais, né, o smartphone, todos esses serviços móveis que a gente está tendo, e para bilhões de pessoas, né. Em azul, a gente tem a análise desses dados, todos eles numa, 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 num crescendo, né. Observação da Terra também, várias plataformas, o primeiro contrato que eu executei em 2008, 2009, só tinha dois satélites com imagens submétricas, que a gente chama, onde você identifica um carro, por exemplo, né, consegue discernir um carro. Hoje, você já tem oito, nove plataformas, ou seja, está tudo barateando, está tudo, né, num crescendo de utilização. E você tem, depois, o 3D Scanning, que é um segmento muito específico, né, um mercado muito específico. E você tem, né, essa taxa de crescimento ao longo do tempo. Esse relatório está disponível naquele site, que eu te falei, explicando tudo, é um relatório muito bacana. Aqui, os mercados regionais, né, a América do Norte, essa cor mais escura, depois, a Europa, o verdinho, a Ásia e Pacífico, os tigres asiáticos, né, a China e também, a Sul América aqui, em verdinho claro, depois a gente tem o Oriente Médio e a África, a África, os países emergentes, numa curva mais ascendente, né, num viés mais alto, porque são, é assim, é onde precisa de desenvolver mais. Que bom que está, ainda que seja, assim, uma fatia pequena, mas mostra que realmente é uma tecnologia que está crescendo. A gente pensa aqui embaixo, né, já não cresceu tanto aqui, por exemplo, nos Estados Unidos, como a gente vai ver na América do Norte, mas olha, proporcionalmente, o tamanho desse mercado. Mas, já é um mercado consolidado, é natural que, essas taxas sejam diferenciadas. Ele também apresenta, né, os diversos segmentos, quanto que isso representa no bolo total. Então, você tem, realmente, o setor de defesa e segurança da informação, perdão, segurança interna. Defesa sempre foi um grande impulsionador, não é, de diversas tecnologias. A guerra, infelizmente, não é, é o que fez muito desenvolver a eletrônica e a informação, toda a tecnologia, de maneira, grosso modo. Depois, você tem infraestrutura, desenvolvimento urbano, utilities, as redes de transmissão, água, energia, não é, telefonia, o termo chamado de utilities. Depois, comércio e logística, o negócio, o agronegócio, BFSI, é o setor financeiro, é, é, gerenciamento de desastres, a gente não tem muitos aqui no nosso país, mas, isso é, é uma, é uma corrente muito forte em muitos países, que tem vulcão, terremoto, essa coisa toda, serviços ao cidadão e recursos naturais. E os três aqui, segmentos que estão aqui, logo em seguida, né, da defesa, são justamente as áreas que o Brasil mais precisa, então, tem muita oportunidade pela frente. Ao final, ele faz um ranking desses 50 países, né, tomando por base esses cinco pilares. Então, o primeiro pilar, que seria a infraestrutura de dados, quantidade de dados produzidos. O segundo pilar, as políticas públicas, né, que os países têm adotado para fomentar esse mercado. A gente, por exemplo, no Brasil, no final do ano passado, salvo engano, a ANAC, finalmente, depois de uns três ou quatro anos discutindo, regulamentou o setor de drones. A indústria estava louca, todo mundo produzindo, já esperando para poder essa resolução sair. Eu ainda não sei se saiu muito a contento, mas já saiu, quer dizer, principalmente no agronegócio, nos Estados Unidos é muito forte, né. Essa coisa de distribuir pizza nas cidades, isso aí, eu não sou especialista nisso, mas, pelo que eu pude ver, em áreas urbanas, a coisa não está, essa festa toda, você tem que ter afastamento das pessoas, acho que 30 metros, tem que ser tudo muito bem autorizado, mas, assim, no agronegócio, em situações de emergência, é inegável a tecnologia. Então, a adoção dessas políticas foi o segundo pilar. O terceiro pilar, a capacidade de gerar conhecimento nas universidades, curso de mestrado, doutorado, essa produção de conhecimento. O pilar número quatro seria como que o Estado, o governo e o setor privado e a sociedade estão preparados para usar essas tecnologias, não basta tê-las, as pessoas têm que ser educadas digitalmente. E, por último, como que está o estágio da indústria, o parque industrial na produção de hardware e software. E aí, a gente tem, eles dividiram nos líderes, nos challengers, que seria o segundo pelotão dos desafiadores, dos competidores, e os aspirantes. Eu não sei se está dando para ler direito, eu estou meio enviesado aqui, mas eu acho que dá. Os aspirantes, o Brasil está aqui em 29, no meio da fila dos 50. E aqui, ele divide naqueles cinco pilares, infraestrutura de dados, políticas públicas, capacidade institucional, nível de adoção das soluções e o padrão de... Você tem que ver que aqui, olha, na infraestrutura de dados, o Brasil tem o melhor score aqui. E a gente vai vir mais para frente, dentro desse cenário, desses portais geográficos, que a gente tem muita informação, tem muito dado, perdão, não tem muita informação, tem muito dado, que combinado, é analisado, vão gerar informação, que por sua vez, vai ser gerado conhecimento. Nós temos muito dado. E essa consultoria internacional, chamou a Xera, ela... Esse aqui é do relatório do ano passado, mas eu gostei muito desse estudo que foi feito por essa consultoria, muito famosa, falando, né, como que as geotecnologias têm sido utilizadas para economizar recursos. Então, em termos de irrigação, você fazendo já referenciamento, e a gente já viu, tratores sendo conduzidos por GPS, na lavoura, e também os pivôs, os pivôs que fazem a irrigação, e a própria dosagem de água, e toda essa otimização de recursos, olha, de 8 a 22 bilhões. Economia no mercado, todo mundo aqui faz compra na internet, como que a gente pesquisa, como que os preços ajudam a reduzir os preços, também, do mercado a varejo, por exemplo. Horas economizadas, nosso serviço de Uber e tudo mais, combustível, e aqui é muito interessante, aqui nessa parte de baixo, a resposta para emergências, aqui, eles deram um exemplo aqui, aqui na Inglaterra, que os geosserviços, eles contribuíram para que 152 vidas por ano, em média, possam ser salvas, com prontidão no atendimento, com trajeto, fluxo, trânsito, essa coisa toda. Quando você utiliza, na potencialidade da solução, realmente é fantástico. A gente falou da inteligência artificial, quer dizer, a Inglaterra é um dos países, a Londres é uma cidade, o sistema viário, o sistema de semáforo, todas as redes que a gente viu nas utilities, estão muito conectadas, estão muito automatizadas, então você, a partir dos smartphones, que a gente conhece do Waze, o tempo de abertura e fechamento dos semáforos, tudo isso ajuda, o melhor trajeto, sendo calculado em tempo real também, para você fugir de engarrafamentos, então essas vidas podem ser decisivas aí, minutos podem ser decisivos. E também os estudantes que têm, já a informação no seu currículo, na verdade, isso é um caminho inexorável, eu acho que mais cedo ou mais tarde, todo mundo vai ter. Mas quem vai dar um passo à frente, quem avança um pouco mais, tem uma remuneração melhor no mercado de trabalho. Então, malzão obra. Uma coisa muito interessante, que me chamou no relatório do ano passado também, é que ele faz a seguinte reflexão, o Uber não tem nenhum táxi, o Facebook não produz conteúdo, o Alibaba não tem nada no estoque, e o Airbnb não possuiu nenhum quarto. Então, que existam serviços, que é criatividade com infraestrutura. A criatividade fica por conta de todos nós, cada um de nós, nos esforçarmos em aprendermos, e hoje com os recursos de tutoriais da internet, os próprios sites que estão aí, para a gente se inspirar. no meu tempo de estudante, a gente tinha que ir para a biblioteca, ficar lá procurando periódico. Já pensou? Hoje está tudo tão assim, está tudo na ponta do dedo. E a infraestrutura, que é a mais difícil, é o que a gente tem hoje, de software livre impressionante. A gente vai falar de um software aqui, que sabe, o Exército Brasileiro passou a adotar ele na sua linha de produção de informação. Quer dizer, o software livre, todo mundo sabe, todo mundo usa, em uma feira como essa, em um evento como esse. dados abertos, que a gente vai mostrar, e hoje com a publicação, nos portais geográficos. Bom, então, software livre, eu falei de software, software, dados abertos e publicação. Então, vamos lá, software livre, esse software que eu me referi, é o ControGIS, para quem não conhece, a gente vai apresentar ele rapidamente aqui, alguma coisa. Mas, esse é o meu favorito, e de uma grande parcela da comunidade, totalmente gratuito, entendeu? Você baixa, é leve, não tem dificuldade nenhuma, tem até a interface em português, tem uma comunidade muito grande, pessoas que desenvolvem plugins, para poder facilitar a vida de todo mundo. Você tem outros também, o GVSIG, o COSMO, o OpenJump, e você tem o brasileiro, o Spring, já de longa data, feito pelo INPE, pesquisadores do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, tem, é, é, feito por servidores públicos, né, o INPE é uma, no Brasil tem algumas, ilhas de excelência, que são fantásticas. Então, software livre, a gente tem os aplicativos desktop, você tem soluções, de servidores de mapas, com um sistema gerenciador, de banco de dados, aí você tem o GeoServer, e o MapServer, usando o PostgreSQL, com cartucho espacial, PostGIS, aqui já é uma solução, mais técnica, para quem gosta de TI, né, para você configurar o seu serviço, aí você tem, o controle total, daquilo ali, você não, né, o máximo que você vai precisar lá na frente, é contratar um provedor de internet, mas, mas assim, a parte da, da segurança, dos seus dados, é você que está no comando total, tudo gratuito. E, bom, eu falei de software, e os dados, quais dados? Basicamente, os dados, GeoEspaciais, assim, nessa abordagem, que a gente vai apresentar, eles são, divididos em duas grandes categorias, os dados vetoriais, os dados matriciais, ou raster. Os vetoriais são os pontos, linhas e polígonos, que a gente chama de primitivas geométricas, né, então, se você tem os postos da cidade, uma forma de representá-los seria com pontos, ou pontos de GPS que você coleta, para ver buraco na pista, para ver um evento, enfim, eventos pontuais. A linha, a gente poderia fazer uma analogia com as vias, né, o traçado das estradas, que a gente está acostumado nos nossos roteiros. As áreas, ou polígonos, né, aí tem toda uma gama de parques, de lotes, de casas, é uma outra forma de se representar. Os dados matriciais, por outro lado, já são as imagens, né, o pixel, né, a matriz de pixels que a gente conhece, que toda fotografia é uma matriz, é um dado matricial. E você organiza esses dados em camadas, em camadas de vetor, aqui a gente tem uma camada representando as divisões políticas da cidade, aí você tem outra camada de linhas mostrando as ruas, aí outra camada das parcelas urbanas, e o tipo de uso e o relevo já seriam dados processados do vetor, de dados pontuais para gerar imagens, rastros, e você tem um mundo real modelado, sempre nessa pilha de camadas. E uma característica muito interessante e primordial do dado vetorial, é que ele não é uma linha simplesmente, para quem mexe com, por exemplo, um desenho de uma planta em autocad, algumas pessoas já estão familiarizadas. O dado geospacial, ele tem uma tabela associada, é a inteligência do vetor, entendeu? Então, você tem os pontos dos postes, mas em cada pontinho do poste, é uma linha na sua tabela com vários atributos, ou seja, a potência do poste, o poste é feito de qual material, e por aí vai, qual a altura do poste, e isso para tudo. O lote, você tem os atributos, a área, você tem o tipo de uso, o comércio, a residência, e essa conexão em tempo é um para um, pode ser um para N, mas esse relacionamento do gráfico com a tabela, é que te dá a riqueza da informação, a riqueza do dado. Bom, então, dados abertos. E onde que estão esses dados? Então, esses são os portais de dados, e em 2008, seguindo uma tendência mundial, dado esse cenário de todo mundo produzindo informação, e da globalização, por assim dizer, então surgiu toda uma movimentação para se padronizar, para se criar uma infraestrutura de dados espaciais, definindo protocolos, definindo organização de dados, difusão dos dados, para que todos os países pudessem trabalhar dentro dos mesmos padrões, para que, de fato, você possa ter uma globalização eficiente e inteligente. Então, ela vem da ideia global, infraestrutura de dados espaciais, em inglês é SDI, passa pelas regionais dos continentes, de algumas regiões específicas, chega na INDI, que seria a infraestrutura nacional de dados espaciais, e vai até as estaduais, que são as ideias estaduais, porque alguns tipos de dados é responsabilidade do município. Como a gente vai ver aqui, por exemplo, os lotes de Brasília, quem gerencia é o portal geográfico do Distrito Federal, não é o IBGE que trata numa escala nacional, por exemplo. Então, você tem escalas diferentes, níveis de detalhes diferentes, então, você tem as ideias estaduais, e a gente vai falar do geoportal do Distrito Federal, que é um projeto de 20 anos, quando nem a internet tinha, os colegas da Codeplan, saudosos, temos, infelizmente, uma grande pioneira no estudo, faço questão de mencionar o nome da Laura Regina Simões de Belo Soares, que faleceu recentemente, e ela não chegou a ver, isso que a gente vai mostrar, isso que era um sonho, se pensam em 94, muitos aqui nem nascidos eram, nem nascidos eram, então, eles foram para a França, conheceram o sistema de informação geográfica, e isso veio andando, nas dificuldades da esfera pública, até que hoje, com essas tecnologias, e o barateamento dessas soluções, permitiu o nosso geoportal. E, muito importante, além do dado em si, é o que a gente chama de metadado, que é o dado sobre o dado, como que esse dado foi produzido, quem é o órgão responsável, porque antes a gente tinha um bando de dados, na verdade, a gente tem que ter um banco de dados. Então, os metadados, eles entram para te dar segurança sobre esse dado, a qualidade desse dado, a aquisição desse dado, tem várias formas de você adquirir um dado, você pode adquirir um dado com GPS, com o seu celular, mas se você precisar de uma, de uma acuraça milimétrica, você vai precisar de uma aquisição com GPS milimétrico, opa, já é mais caro, você tem que contratar um serviço. Então, existem dados para todo tipo de aplicação, e é importante que a gente esteja assistindo, ah, esse dado é ruim, não, não é ruim, ele é bom para um determinado nicho de mercado, para um outro dado, você vai precisar de um outro nicho, mais técnico, por exemplo, um projeto executivo, você vai precisar de um outro tipo de dado, todos os dados são bons, desde que você saiba a origem desse dado, e o catálogo de metadados, a gente vai mostrar rapidamente para vocês. Então, no catálogo da Índia, a gente tem mais de mil camadas, vocês vão ver que barato. O IBGE também é outro articulador da cartografia nacional, e você tem a diretoria do serviço geográfico, do exército brasileiro, os mapas, desde a antiguidade, sempre foram uma questão de segurança nacional, eram segredos de estado, as montanhas, para o domínio, para a defesa, para as conquistas. Então, e depois com as grandes ameações, mais ainda, Então, os militares sempre produziram muito mapeamento, embrearam no mato, mapearam na Amazônia, e faz parte da rotina, de uma de suas rotinas, o mapeamento. Então, a DSG também é uma fonte de informação. E você tem os portais estaduais, para quem estiver assistindo a gente pelo stream, você tem todos os grandes estados da federação, já tem os seus portais, aqui a gente mencionou, o governo do estado de São Paulo, o estado de Goiás tem o CIEG, o sistema estadual de geoinformação, Brasília, nós temos o Geoportal, e todos com essa filosofia, de gerar informação cadastral, já no nível de cadastro mesmo, de cadastro técnico multifinalitário, que é CPM, isso já é uma exigência do Ministério da Cidade, você vê que aquilo que a gente... é uma exigência do Ministério da Cidade, que é uma exigência do Ministério da Cidade, O que eu vou pilotar aqui? Então, os portais estanduais, eu tinha mencionado aqueles pilares de avaliação dos mercados, dos países. Então, a exigência do Ministério das Cidades para os estados, os municípios com seus 30, 40 mil habitantes, a partir de uma certa população, já ter, começar a produção de seus cadastros multifinalitários, que é mapear a poste, mapear a boca de lobo, mapear tudo, ter um controle total sobre a cidade. Já visando essa questão de cidades inteligentes que a gente está vendo por aí. E você tem portais geográficos internacionais, que aí a coisa realmente ganha uma escala global. Com o serviço geológico americano, a gente já ouviu falar do relevo do Google, né? Quando você põe lá em 3D a Terra toda, de onde veio isso? Veio de um voo de um ônibus espacial, um radar, ele mapeou o globo inteirinho, em 3D, um radar. Então, disponibilizado para o serviço geológico americano. O Earth Data da NASA, que tem informações humanitárias, de agricultura, de atmosfera, de oceano. É uma coisa fantástica. E, voltando à questão dos padrões, que a gente viu lá como um dos facilitadores. A OpenG Spatial Consortium, de 94, que seria bem mesmo, quando a coisa começou a pegar fogo, há também, mais uma vez, 500 companhias se juntaram, estabeleceram os padrões de comunicação desses dados. Através dos Web Map Service, Web Feature Service, Web Coverage Service, que é o que a gente vai ver. Hoje, você não consome mais, se você não quiser, você não consome mais o dado bruto. Você consome um serviço e conecta ele em tempo real, no seu site, e você começa a... a coisa ficar descentralizada, né? E trabalhar localmente apenas o seu dado. E compondo com outras fontes de dados, através da internet. Então, foi permitido, foi viabilizado a partir dessa definição desses padrões. Bom, falamos de dados, falamos de software e a publicação de mapas. Como é que fica? Então, você pode... Eu dividi aqui em três grandes grupos, tá? Faço questão e botei entre aspas, se não é uma terminologia comum. É mais para a gente ter aqui um termômetro. Você tem... Que é o que a gente vai focar. Infelizmente, só tem uma hora para falar. A gente podia ficar duas horas aqui, que dava bacana, para a gente ver com calma. Mas seria um nível mais básico. Você publica o seu dado, faz o upload direto na nuvem. Você não precisa de saber código. Você não precisa de saber nenhuma complicação de configuração. Se você é um usuário que você não tem intimidade com essas coisas. Se você é um estudante de uma outra área, de biologia, de agronomia. Você tem essa solução. O intermediário já seria o quantum GIS, por exemplo. Uma solução desktop, que você tem um pouco mais de controle sobre o dado. E o avançado, que aí entram servidores de mapa, bancos de dados, biblioteca Java. E aí você realmente, o pessoal gosta de TI. O pessoal pode aprofundar nisso. Muita gente já faz isso, né? Dentre os produtos básicos, a gente vai falar hoje aqui do... Não estou ganhando nem um centavo dessa turma aqui, tá gente? Eu tive que mostrar alguma coisa de concreto, gratuito. Gratuito. Todo mundo já pode começar amanhã mesmo a produzir os seus maps. Que é o GIS Cloud. Mas você tem o NextGIS, você tem o Mapbox. Você tem o I3GEL, que foi desenvolvido pelo Edmar Moretti, do Ministério do Meio Ambiente. Fantástico. A solução também já é uma forma de você trabalhar. E a Universidade de Harvard também tem o Word Map. O Word Map, para você, pode se inspirar lá com temas. Como que as pessoas estão juntando essas informações. Isso é uma publicação direto na nuvem. O intermediário seria o ControGIS, com alguns plugins, né? Desenvolvidos pela comunidade, tudo gratuito também. E o avançado está aqui, tudo gratuito. MapServe ou GeoServe, que é o repositório dessa informação, que vão permitir gerar aqueles WMS que a gente viu daquele protocolo. Junto com o banco de dados, essa coisa toda. Bom, eu vou dar uma pausa agora, deixar as considerações finais para o final, de fato. E vamos agora aqui mostrar para vocês um pouco disso. Então, eu já, eu abri aqui o... Bom, primeiro vamos ver o Geoportal, né? O Geoportal, ele é hospedado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano aqui e Habitação do Distrito Federal. Então, já começa pela qualidade da imagem. Olha aqui as camadas que a gente viu. Por acaso aqui eu carreguei a camada de saúde, né? Então, se a gente dá dois cliques, a gente tem informação, o Hospital Universitário de Brasília, né? É uma informação de cadastro do município, né? Eu espero, vamos ver se a gente consegue mostrar o nível, a qualidade dessa imagem. Que foi uma imagem gerada por aerofotogrametria, foi tirada do avião. O pixel dela, acho que se me falha a memória, são 15 centímetros, né? Você vê o carro, tá vendo? E diferente da imagem do Google Earth, por exemplo, que é uma imagem de satélite, com pixel de 50 centímetros, né? Então, a gente percebe, por algumas aplicações, a nitidez dessa imagem, né? Então, o Geoportal, você pode, olha, você tem essas diversas camadas aqui, né? E aí você pode fazer o download dessa camada, desse dado. Isso aqui é enjoadinho de pegar, deixa eu ver se eu pego aqui, ai, peraí, vou botar aqui em camadas, pronto. Olha, eu venho aqui na saúde e faço o download, desculpe, esse recurso não está disponível. Isso acontece com portais públicos, tá, gente? Mas ele tem sido muito estável, tá? Ele tem sido muito estável. Vamos ver aqui, por exemplo, o sistema viário. Vamos pegar aqui as rodovias, vamos ver o que acontece aqui. Deixa eu acender aqui. Ah, outra coisa. Eu estou aqui conectando com a minha 4G aqui do celular. Estão usando, não estou usando a Ultra Power Metal, a Wi-Fi, rede fibra ótica daqui, não. Estou usando uma mera Wi-Fi, para vocês verem que dá para trabalhar. Ó, é, aconteceu alguma zica aqui, mas eu sou veiaco. Eu já fiz o download em casa e a gente vai... Agora, uma outra forma, vamos por partes. Bom, eu, quando você clica aqui nesse íconezinho de fazer o download, tá? Ele gera um zip para você. E eu trabalhei algumas feições aqui que são mais leves, porque, né? Porque o objetivo aqui não é demonstrar. É demonstrar. Então, olha só. Eu vim aqui, olha, mostrar para vocês. Aqui no CITURB. O CITURB é uma interface gráfica do Geoportal. Porque ele é o nome que foi concebido lá há 20 anos atrás. Sistema de Informação Territoriais Urbanas do Distrito Federal. Então, aqui, o dado vetorial, esqueci de falar isso. O formato universal é o shapefile, que foi um formato proprietário, assim como, por exemplo, o doc de um editor de texto da Microsoft, que foi produzido por um dos gigantes da indústria, a ESRI. Vou falar nas considerações finais, eu falo um pouco da indústria. E depois se popularizou, ela abriu. Então, hoje é o padrão de interoperabilidade o shapefile. Ele já tem um substituto para ele, que é o Geopackage. Mas, quando você faz o download, ainda se usa muito. Ele vem comprimido. Ele vem aqui nesse formatozinho zip, olha. Então, está vendo? Cada uma daquelas categorias, você descompacta. E ele é um agrupamento de vários arquivinhos aqui, olha. Você tem que se guiar pelo nome dele, está vendo? A geometria é o SHP. Aí, a conexão da geometria, a tabela é o DBF. E a conexão é o SHX. E tem mais umas informações adicionais. Bom, uma vez que eu baixei esses dados aqui, então, eu vou pegar aqui. Pronto, antes disso. Eu baixei um dado de ponto, linha e polígono. Eu vou pegar os limites das regiões administrativas, tá? Então, olha só. Agora, eu fiz o meu download aqui. Vou aqui no meu serviço, no meu GIS Cloud. Está vendo? Você cria uma continha lá para você. E você já pode começar a produzir os mapas. Está vendo? Tudo aqui na 4G, tá? Aí, eu venho aqui, olha. Eu vou criar um mapa. I want to create a map. Eu vou criar esse mapa. Tá? Vou criar um novo mapa. Eu vou dar esse nome aqui de Campus Party. Tá? Salvo ele. Ah, está faltando uma coisa muito importante. Meus óculos. Eu estou achando esquisito. Ele te traz aqui um OpenStreetMap, mas isso não é necessário. Eu vou mostrar para vocês. Ah, pronto. Antes de carregar o vetor. A gente falou muito no WMS, não é verdade? Ah, porque a imagem... Então, olha só o que é legal aqui no geoportal. Você tem a parte dele, que são geosserviços. Ah, aqui é que está ouro. Tomara que ele dê certo. Vamos aqui no RON aqui, ó. Geosserviços são aqueles WMS, de todo tipo de dados. O IBGE tem, a INDI também tem. Tudo que eu fizer aqui para o CUTURB vale para a INDI e para o IBGE. Se não der tempo de eu mostrar isso para vocês, lá a mesma coisa, tá? A palavra-chave é WMS. Então, olha só. Eu tenho aqui serviço de imagens. Ó, serviço de imagens. E vamos pegar essa ortofoto. Eu falei dessa foto maravilhosa, né? Então, vamos carregá-la aqui no nosso mapa. Porque agora a gente está no controle, né? A gente não depende da Google. E o nosso dado é muito mais bonito. Porque é aerofotogrametria, foto de avião. Vou pegar essa imagem aqui. Você copia o link, ó. Copia o endereço do link. Aí você vem aqui no seu GIS Cloud. Ó. Olha só que legal. Eu apaguei todos os testes que eu fiz. Eu falei, não quero. Purinho e limpinho para não bagunçar aí a visualização de vocês. Então, você vem aqui. Já criamos um mapa novo. Vamos adicionar um layer novo. Que layer vai ser esse? Olha aqui. Web Map Service. WMS, né? Vou adicionar um dado. Uma conexão. E vou chamar essa daqui, olha. Por acaso, já estava aqui no meu bot. Foi o ortofoto de 2015. E aqui você cola o URL, gente. Simples assim. Tá? Com a única coisa que você tem que tomar cuidado. Cada uma dessas interfaces tem umas particularidadesinhas. Então, aqui você tem que tirar da interrogação para frente. Tá? Deixar só aquilo ali. Vamos ver se vai dar certo. Não sei se eu cortei demais aqui. Tchan, 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 tchan. Vamos voltar aqui. Já o serviço. Deixa eu ver se eu... Deixa eu ver aqui como é que está aqui. Não, não. Tá vendo? Não, eu fiz errado. Tem que deletar isso aqui. WMS. É isso? É. Vamos ver o GetInfo. Vamos ver como é que está o sinal aqui. Ele está carregando bem, né? Vamos voltar de novo aqui, gente. Pelo amor de Deus. Ah, ele não está matando. Foi o meu teclado aqui. Peraí, gente. Desculpa aí. Deixa eu ver se eu acerto aqui. Não, ali. Peraí. Peraí, peraí. Aqui, ó. Tá. Agora eu vou selecionar aqui. Até aqui. Porra. Desculpa. Ah. O meu cursozinho, ele não está indo lá. Peraí. Dá um home aqui. Não, Andy. Pronto. Você tem que dar a interrogação para frente. É porque eu não conto o giz. Você não precisa disso. São particularidades de cada uma. Então, a foto de 2015. É bom você setar o sistema de 31983, que é o sistema de coordenadas nacional, que é o CIRGS UTM, Zona 23 Sul. Aí você dá um close aqui e você dá um save aqui. Ó. Tá vendo? Ele já carregou aqui. Vou dar um select. E aí, ele já vai carregar. Ó. Deixa eu ver um negócio aqui, gente. Deixa eu adicionar o ler. Agora ele já deve estar lá. Na minha relação. Web Map Service. Tá aqui, ó. Agora eu dou um select aqui. Acho que faltou dar o nome para ela. Tá. É o nome que vai aparecer lá na legenda, tá? Ortofoto 2015. Ah, o source. Por que ele não está trazendo source, hein? Ah, eu acho que é um negocinho aqui. Tá escutinho lá. Tá escutinho lá. Vamos falar para o colégio de projetos. Só mostrar o projeto que a gente fez. Não dá. Vai querer o criativo. Vai ter esses projetos que... Não sei. Não sei. Tá acontecendo alguma coisinha aqui. Deixa eu ver. O load aqui. Vamos ver aqui. Ah, agora ele trouxe. Tá vendo? São coisas de tempo real, tá, gente? Vamos dar um save aqui. Vamos ver. Pronto. Salvou. Salvou e já trouxe aqui para o meu mapa. Tá vendo? Beleza. Então, esse aqui é o meu mapa de fundo. Olha só o nível de detalhe aqui. Deixa eu carregar. Porque eu estou aqui na 4G. Pá, pá, pá. Ó. Olha que barata essa foto. Olha o nível. Olha. Eu não sei como é que está aí para vocês, tá? Mas tudo bem. Agora, vamos adicionar o vetor que são a camada de hospitais que a gente viu lá. Que a gente baixou. Aí, olha só que barato aqui. Você vem aqui em Add Layers. Agora vai ser, não vai ser, vai ser, é, File System. Seria o sistema de arquivo deles. Não é mais, devem ter várias fontes de dados, tá? Então, aí eu quero fazer um upload de um dado. Ó. Tudo drag and drop. Aí, você vem aqui assim, ó. Tá vendo? Você faz assim. Aí. Cadê? Aqui. Você vem aqui, ó. Ele tinha selecionado as RAs, não foi? E vou trazer elas para cá, o grupinho. Tá vendo? Ele está subindo aqui já o dado, ó. Legal. Vamos lá, filho. Ajuda aqui. Você não paga mico aqui, não. Tá? Eu peguei os temas. Essas são as regiões administrativas de Brasília. Do Distrito Federal. Tá? 1.61 MB. É uma camada leve. 19,40 já? Caramba! Falta 15. Então, eu vou fazer um negócio rápido aqui para vocês. Caramba! Vou botar só aqui, então, a... Ó. Já foi, tá? Então, vamos ver aqui, ó. Vamos adicionar aqui as regiões administrativas. Vamos dar um select aqui. Ele vai carregar, igual ele carregou aquele outro. Ó. Já me trouxe aqui as regiões administrativas. Tá vendo? Olha só que legal. E aí... Aí você trabalha essa legenda. De que forma? Olha só. Você vem aqui em... Edit Layer. Tá vendo? E você... Você pode criar aqui... Tá vendo? Ó. Valores... Valores únicos. Então, eu vou selecionar pela RA. Olha só que legal. Ele já me atribuiu uma cor para cada região administrativa. Tá vendo? Ó. E aqui eu posso também trabalhar a transparência dela, para não competir com a minha imagem. Tá? Vou jogar rapidamente aqui agora, gente, a camada de saúde, que eu quero mostrar um processamentozinho que ele já faz, tá? A gente vem aqui no Upload. O Upload dele é... Vamos lá na nossa pastinha, que a gente fez o download lá. Então, eu já mostrei o WMS, que é a imagem. E baixei os shapefiles e agora eu vou levar os dados da saúde, que são os hospitais, clínicas e tudo mais. Eu vou botar aqui. Ele vai subir mais rápido, que é um dado bem levinho. Vamos ver se deu certo. Já trouxe tudo. Tá. Olha só. Então, saúde. Vamos selecionar ele. Acho que vai ter que ter aquela janelinha. Eu trabalho em ambiente de empresa, tá, gente? No governo. Isso aqui eu estou exercitando para trazer para vocês. Vamos lá. Mas está dando tudo certo. Ó. Já me trouxe aqui os equipamentos de saúde também. Tá vendo? E o que é legal aqui, olha. Se eu der dois cliques aqui na minha região administrativa, ele me traz os atributos. Tá vendo? Você quer ver? Ó. R.A. Vamos ver aqui. Ah, é porque eu não defini aqui qual camada que eu quero que é presente. Se eu ver aqui no Edit Layer, eu venho aqui Display Advanced. Aqui, ó. Radiometre. Não. Atributos. Isso aqui, ó. Eu uso o Windows Display Atributos. Tudo é muito simples, tá, gente? Esse inglês aqui. Ó. Então, se eu der dois cliques agora, ele me traz com a região administrativa que é. Vamos ver se ele vai trazer, ó. Ah, é porque eu não defini também o atributo. Agora, me pegou nas carreiras aqui. É. Vamos instalar o leito. Tem que definir qual campo que eu quero que ele fale, entendeu? Aí. É. Display Special Fields. Aqui, ó. Não. Esse aqui é um formulário. Mas, olha só. Vamos pra frente, tá? Vamos pra frente. Olha só. É. Aí. Eu tenho esse meu mapa. Vamos supor assim, tá? Ele já tá completo. O que eu vou fazer agora? Eu vou publicar esse meu mapa. Tá vendo, olha? E aí, eu posso gerar o código dele em iframe. Tá vendo, olha? Aí, eu gero. Olha. Ele já gera pra mim. Eu simplesmente copio esse código aqui, ó. Olha. Isso aqui. Isso aqui. Eu achei fantástico isso aqui, ó. Eu venho. Por isso que eu escolhi o JustCloud. Porque os outros que eu vi não fazem isso, ó. Aí, eu vou copiar esse código. Agora, olha só. Eu vim aqui no WebNode. Que é um... Por exemplo, vocês já conhecem o Wix, né? Mas, o Wix, ele exige que seja o protocolo HTTPS. Ele não aceita o HTTP. Aí, eu descobri esse WebNode aqui também, gratuito. E você entra aqui, ó. Você cria um site aqui. Tá? Agora, vai ser aqui na correria, aqui, ó. Precisa de duas horas. É muita informação. Então, você cria uma continha lá pra você. Eu já deixei aqui macetada aqui uma página vazia, pra mostrar essa coisa do código. Tá vendo, olha? Eu criei um projeto aqui. Agora, a gente começa a editar o projeto. Eu já copiei o código lá, que ele me gerou, né? E agora, eu venho aqui. Tá vendo? Tudo muito rápido, na 4G. Tá? Agora, aqui, olha só. Clica aqui pra editar. Você clica aqui. Aliás, você adiciona aqui. O que você quer adicionar? Olha, eu vou adicionar um HTML. Pronto. Eu venho aqui. Colo. Tá vendo? Dou um OK. Pronto. E mando publicar. Ó, a página tava vazia. Ele já publicou. Eu venho aqui. Ó, olha o meu HTML. Ele solta em HTTPS. Tá vendo? Ó, Campus Party 2018. Foi o projeto que eu criei lá dentro do WebNode. E já tem aqui o meu... O meu... Falta quanto? 10. Tá vendo? Eu já tenho o meu site aqui. E aqui, olha. Se eu criar... Ele já tá publicado. E eu posso, olha. Ligar e desligar as camadas. Tá vendo? Eu posso desligar a outra foto. Ele tem um nível de interação. Não é simplesmente um mapa travado. Eu vou tentar fazer uma última coisa aqui. Que eu achei muito bacana aqui. Que é o seguinte. É mapa de calor, por exemplo. Então, eu vou pegar esse dado aqui. E vou subir ele pro banco de dados. Pra fazer alguns processamentos básicos. Ele, inclusive, faz esse serviço de mapas. Faz em geoprocessamento que a gente chama. Olha só. A última coisa que eu quero fazer aqui. Antes de finalizar pra vocês. Eu tenho que pegar esse dado. E subir ele pro banco de dados. Tá vendo? Database Manager. Aqui, olha. Aí, o meu dado. Eu vou fazer um import de geospatia dele. Aí, eu vou importar o dado da saúde. Vou fazer o upload. Agora, não é mais sistema de arquivos. Pera aí. Acho que não era isso. Pera aí. Deixa eu vir aqui. É. Levar ele lá pro... Cinco minutos. Abri pra perguntas. Bom, gente. É. Uma pena. Mas, eu acho que deu pra sentir o gostinho. Não deu? Você sobe o dado. Você, olha. Edita. E você... A índia eu não mostrei. Todo o catálogo de dados aqui. Tá vendo? Olha. Visualizador de dados aqui. Olha. Você tem os temas aqui. Tá vendo? Biodiversidade. Então, é um mapeamento da zoodiversidade. Não é nem bio. Zoodiversidade. Tá vendo? E aqui você carrega o tema. Você carrega o tema aqui. E ele... Olha. Tá vendo? Aqui. Quando você clica aqui. Olha. A URL do WMS que você vai colar lá dentro do seu site. Do seu Quantum GIS. Você pode fazer o download do shapefile também. Se por acaso der alguma zica. Não é? Então, a índia tem... Todas aquelas milhares de camadas para vocês trabalharem. E a minha coisa que eu não mostrei. Você pode criar a sua camada aqui também no Map Editor. Eu tinha feito isso em casa para mostrar. Mas, poxa. Infelizmente, não deu tempo. Bom. Como considerações finais aqui. Eu também vou abrir para perguntas para vocês. Eu tinha pensado em falar aqui do que era o sistema de informação geográfica. Olha o Rio de Janeiro que barato. O centro lá de controle da cidade. Entendeu? Tudo isso aí é cidade inteligente. Olha. Nós lançamos o nosso satélite gesto estacionário. Que vai ter banda larga para o Brasil inteiro. Tem uma questão política. O satélite já está em ordem. A gente se cariza. Primeira vez na história que a gente teve esse satélite. Entendeu? Que é uma parceria da Embraer com a Telebrás. Vai ter banda larga para o Brasil inteiro. Metade do satélite para o civil. Metade dos militares. Os militares já estão trabalhando. E estão licitando o canal civil. Você tem toda essa empresa aqui. Essa parceria da Embraer com a Telebrás. Hoje eles têm todo esse portfólio de satélites. De radar. Produzindo serviços. Com preços muito acessíveis. Você tem os eventos no Brasil inteiro. Simpósio Brasileiro. Você tem o Drone Show em São Paulo. Ocorre todo ano. Os gigantes da indústria. Que são as soluções proprietárias. A Ezra é a primeira que fez esse formato shapefile. Que eu falei para vocês. E obrigado. Estou à disposição aí. Podem parar para me perguntar. Olha. Tem meu e-mail. Por favor. Todas as dúvidas. Eu adoro trabalhar com isso. E estou à disposição de vocês. É o tempo que vocês precisarem. Entendeu? Se quiserem perguntar alguma coisa. Fique à vontade. Obrigado. Obrigado. Tudo bom? Meu nome é Taulo. Eu sou estudante. Assim? Tá bom? Meu nome é Taulo. Eu sou estudante de engenharia. Eu fiz a matéria de geoprocessamento na universidade. E a minha dúvida é assim. Para trabalhar com mapeamento. Pode falar. Para trabalhar com mapeamento e geoprocessamento. Precisa assinar algum RT de responsabilidade. Quais profissionais que podem trabalhar com isso? Hoje. Não. Assim. Ele como atividade profissional. Específica de geoprocessamento. Uma colega minha disse que fez um curso. Acho que no Instituto Federal Tecnológico em Goiânia. Que era de formação de analista de geoprocessamento. Eu acho que você tem que ter as cadeiras. Tem que ter cursado. Eu não conheço uma graduação específica em geoprocessamento. Mas é engenharia. O pessoal da geografia pode trabalhar com geoprocessamento. Você faz um curso de bacharelado em geografia. Olha o que tem de geógrafo trabalhando com geoprocessamento. E eles são muito bons. Entendeu? O pessoal do DGE. O pessoal do meu trabalho. Tem um geógrafo. Entendeu? Então é assim. Eu acho que você tem que ter as cadeiras mínimas. Para perder. Dentro da sua atividade profissional. Obviamente que o levantamento era o fotogramétrico. Você não vai poder fazer. Mas você vai poder. E teria que ser um engenheiro agrimensor. Um engenheiro. Mas assim. Para fazer esse tipo de trabalho. Que não seja no nível de projeto executivo. Eu não conheço uma graduação específica para isso. Você pode trabalhar. Na empresa de estensamento ambiental. Sabe? Tem que ter algum curso. Algum tipo de certificado. Eu penso que é importante. Eu fiz a minha especialização lá no INPE. Por exemplo. Foi uma pós-graduação. Mas eu penso que um curso de 360 horas. Alguma coisa assim. Já seja suficiente. Oi. Olá. Eu sou economista. Paulo. Primeira vez que eu estou vendo isso. Mas eu fiquei curioso para saber se. Essas camadas. Você colocou de saúde. Esses dados. Tem registros históricos. De como era essa camada. Há cinco anos atrás. Como era há quatro anos atrás. Boa pergunta. No site do IBGE. Tem muitos indicadores sociais. Eu estava. Olhando a base de dados. Eu achei muito legal. Tem as divisões dos estados brasileiros. Desde 1920. Por exemplo. Como foi o crescimento dos municípios. Tem o IBGE. Eu não conheço em detalhes. Eu sou formação arquiteto. Eu trabalho mais com coisas de cadastro urbano. Mas com certeza. Entra no site do IBGE. Que tem muita informação bacana lá. Para você que é economista. Então. Se você quiser fazer estudos. Dá tudo de jeito. Se especializado. Indicadores sociais. Esticadores de renda. De dados socioeconômicos. Muito bacana. Sabe? Pena que não deu para mostrar tudo. Mas é no site do IBGE. Mapas. Boa noite. Boa noite. Sobre o quesito de geoprocessamento. Na área do. Vamos dizer. Agronegócio. Pode ser capaz de. Vamos dizer. Nos trazer uma produtividade financeira. Muito alta. Claro. Claro. O agronegócio. É uma grande vertente do geoprocessamento. Sabe? Controle de safra. Os drones vão entrar muito fortemente. Sabe? Fazendo trabalhos de. Por exemplo. Eles têm sensores que avaliam a resposta da saúde das culturas. Como que aquela cultura está evoluindo. Doenças na safra. Pessoal da estimativa de safra. Por exemplo. Olha. Não é a minha especialidade. Mas. Nos Estados Unidos. Cara. O agronegócio. Tem tudo a ver com geoprocessamento. Tudo a ver. Tá? As imagens. Eu até brinco. Quando eu fiz meu curso de assessoramento remoto. Que meu sonho. Falando de ver se é arquiteto. E ver se é geógrafo. Ou agrônomo. Por quê? Você tem satélites. Que estão orbitando a terra. E estão coletando imagens a cada 20 dias. Por exemplo. Satélites gratuitos. Como o Landsat. Sabe? Que estão aí. Tem uma série histórica. Desde a década de 70. Produzindo informação sobre safras. Em comprimentos de onda do infravermelho. Que é a informação ambiental. Ela está no infravermelho próximo. Uma das. Mas você tem. Nossa. É fantástico. Para o agronegócio. O geoprocessamento. Processamento de imagens. E posicionamento. E como eu falei aqui. De otimização de percurso de irrigação. Enfim. São milhares de aplicações. Bom. Obrigado mais uma vez. E estou à disposição de vocês. Está bom? Valeu. Valeu.